Música Vai então, autoriza Diego da Silva, bola rolando-se embora, hein? São as eliminatórias da Copa do Nordeste do... Que é bom, né? Olha o Cristiano, boa chegada, conseguiu a passagem, invadiu a área, batida! Chutou pra fora, que oportunidade do Belo, hein? Primeiro, a boa infiltração do Cristiano, né? Conseguiu fazer tudo certinho, mas no momento da finalização acabou pecando, hein? Aí chegou pelo lado esquerdo o Cristiano, marcação por ali do Edson, o Cristiano segurou. Jogo apoiado no Botafogo. Ou é o Cristiano sozinho, ou é o Ramon sozinho. Olha a clareira, Rolinho, ó. Aí o Everton Heleno, eu ia falar, tá faltando chutar no gol, hein? O Everton parece que mentalmente me sentiu o professor Xavier aqui. Mentalmente me ouviu e arriscou. É, Everton Heleno, que sempre foi um jogador de ter essa bomba de fora da área. Famoso Carneirão aí, com capacidade de 16 mil pessoas. A cidadezinha assim é bom, né? Olha a chegada do Atlético, o Miller. Tomou a frente, olha o Cristiano segurou e a falta. E agora a dúvida. Foi fora da área ou foi dentro? Me pareceu fora da área, mas... Vamos ver, ele pintou o cartão amarelo. Ó, tá marcando o pênalti, Rolinho. É pênalti. Era a minha dúvida ali na passagem, se tava dentro ou fora da área. É pênalti e é cartão pro Cristiano. A gente vai colocar a repetição pra não ter dúvida. Ó, bola lançada. O Miller vai colocar na frente. Ai, gente, tinha um bandeira ali pra ajudar, mas... Vem o Filipinho pra cobrança. Pode ser a chance do Carcará. Carcará oito minutos do segundo tempo. Vem cobrança de pênalti pro Atlético. Filipinho, na canhota, partiu. Pra batida, bateu! Gol! Do Atlético! Filipe, em cobrança de pênalti. O Felipe caiu pro lado direito. A cobrança do Filipinho foi do lado esquerdo do goleiro. Um pro Atlético, zero pro Botafogo. Eu falei. Então, daqui a pouquinho, Dionísio vai entrar nesse time do Atlético de Alagoinhas. E vem o Marcos Aurelio mais uma vez pra cobrança de escanteio, hein, Rolinho? Fazer com o Alex Miller. Será que dá? Olha a bola! Gol! É do Belo! Foi só cutucar a fera, hein? Foi só falar o nome da fera. Olha a cobrança do Marcos Aurelio. A bola vem açucarada. Na perna direita, com efeito. O Ramon só apareceu. Marcos Aurelio pra cobrança. Vem na expectativa do torcedor do Belo. O levantamento de bola fechadinho. Olha, chegada por ali, Rogério. Evitou a saída, bateu pro meio da área. Tira a defesa do Carcará. De bico. Aba, que confusão danada! Fim de jogo! É fim de jogo aqui no Carneirão. Um pro Atlético, um pro Botafogo. Que jogo!